Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E galera, vamos então falar sobre o jogo do Dragon Ball Z da Bandai Eu infelizmente não tive a oportunidade de jogar, mas eu fui lá no stand deles assistir e ver como é que era Esse é um jogo de Dragon Ball, né, nos moldes antigos Quem não lembra, eu lembro, no Play 2, o Dragon Ball Z Budokai 1 e 2 Esse pra mim foram os melhores jogos de Dragon Ball que teve O 2 principalmente, que era um jogo de luta em 2D, com elementos 3D Que você jogava com os personagens e as lutas eram épicas O gráfico desse jogo tá uma coisa inacreditável Eles conseguiram pegar o desenho, porque em todos os jogos de Dragon Ball O gráfico é cartunizado, claro, mas não é igual ao desenho Agora, esse tá igual ao desenho, me lembrou muito os gráficos do South Park, né Que o gráfico do jogo do South Park é igual ao desenho do South Park É igual, você está jogando o desenho Mesma coisa agora no Dragon Ball, o gráfico do jogo é igual ao gráfico do desenho As mecânicas são muitas, então a gente vai ter que ver quais são E lembrou muito Dragon Ball Z Budokai 2 Que era o que eu mais gostava, que era o 2D, a gente caiu na porrada Aí tinha teleporte, magia, especial, porrada daqui, porrada dali Um monte de barra de vida, super sadinho, vira que não vira Eu sou apaixonado por Dragon Ball, sempre fui Apesar de eu não tô vendo esse Dragon Ball Z Pra mim o Dragon Ball acabou lá no Z, tá ligado? Apesar de ter visto GT também, mas o Z que foi o fim da parada irada Vamos ver quantos personagens vai ter isso É uma... porque assim, a Bandai faz Dragon Ball e faz Naruto também, né Faz os dois Tomara que não fique igual ao Naruto Porque uma das coisas mais legais do antigo Budokai E também do antigo Naruto, que eles perderam É a caracterização de cada personagem Cada personagem, as suas qualidades únicas Seus golpes únicos, suas habilidades únicas Tomara que isso seja assim, não seja todo mundo o mesmo personagem genérico E a única coisa que muda são as animações, né Falar em animações, animações Esse jogo é uma coisa inacreditável Quem é fã de Dragon Ball vai ficar maluco com esse jogo Porque é uma das coisas mais lindas que eu já vi Do gênero, né Eu tô doido pra jogar isso Marquecear logo Vamos esperar pra ver Bom galera, finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever Sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei, comenta aqui embaixo Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado!